Música E aí pessoal, hoje eu vou te ensinar como fazer o mortal pra frente chutado, tá? Ou chute frontal, enfim, é um movimento secreto aí do tornejar Muita gente tem dificuldade de fazer esse movimento, hoje eu vou te ensinar fácil pra vocês, beleza? Não precisa ter mortal pra frente, ou abs, ou front flip, não precisa, beleza? Dá pra aprender sem esse tipo de movimentação, vocês vão aprender rapidinho Eu gravei um vídeo ensinando como aprender mais rápido com um amigo, tá? Que é o tutorial Front Arrow ou Reversão Sem as Mãos, procura aqui no canal Já tem lá umas vídeos legais, o pessoal já comentou, algumas pessoas já aprenderam Então pra quem quer aprender um pouquinho mais rápido, com a ajuda de um amigo, visita lá aquele primeiro vídeo, beleza? Confere nosso Insta também, esse que tá aqui no canto, ou é aqui, não sei se o vídeo vai estar investido aí pra vocês Lá vocês podem chamar, perguntar, a gente tá fazendo aulas por WhatsApp, beleza? Pra quem quer aprender a fazer saltos, chutes, ganhar mais flexibilidade Só chamar no WhatsApp e eu mando, né? Lá pelo Insta Então começa chamando lá pelo Insta, que eu explico pra vocês todos os detalhes, beleza? Pra que vocês não tenham nenhuma dúvida e consigam aprender aí de casa, beleza? Qualquer desse movimento, eu falei uns 300, beleza? E agora a gente vai começar o vídeo sem muita enrolação, beleza? E espero que vocês consigam aprender aí o movimento de hoje, que é bem fácil Vamos lá! O primeiro passo pra aprender esse movimento vai ser treinar reversão, tá? Tem um tutorial um pouquinho antigo aqui no canal Eu não lembro se a gente já regravou Caso só tenha esse primeiro vídeo, eu vou gravar um novo vídeo pra vocês da reversão Comece treinando esse tipo de movimento na areia, na grama, pra você perder o medo, tá? Ah, pra que você vai fazer mortal? Pode até comentar, ah, mas é muito fácil, né? Mas muita gente tem medo, né? De quando a gente vai fazer ali, de virar, de não conseguir finalizar o movimento Treina esse movimento e força tua coluna, tá devagarzinho pra vocês soltando mais essa flexibilidade A partir disso você pode começar a treinar reversão dando um pequeno pulinho Pulou, apoiou a mão ali no chão, beleza? Repete isso várias e várias vezes, porque é isso que vai ser todo o teu movimento, tá? O fronteiro não precisa chutar muito forte, nada do tipo O que você vai fazer é manter essa mesma postura no ar Eu vou explicar no finalzinho do vídeo Vou passar a dica de ouro pra você destravar esse movimento de uma vez, beleza? Depois disso você pode pular um pouquinho mais alto E tocar só a ponta dos dedos ali e puxar a mão um pouquinho mais rápido, beleza? Como se quisesse finalizar o movimento sem as mãos E quando estiver chegando você toca a mão, tá? A nossa mente já vai querer tocar a mão rápido por conta do costume de fazer a reversão Isso é bom, tá? Só que você vai largar esse vício daqui a pouco A partir disso você pode estar treinando a reversão com uma mão Ah, é muito difícil? Não, pra quem já sabe fazer a reversão, já tem a reversão normal ali A convencional, né? O básico, com as duas mãos Afiada, já tá fácil Você pode começar a fazer com as duas e tirar uma mão, tá? Tem um tutorial aqui no canal que ensina a fazer essa reversão também Treina ou com o braço ou com o outro e fez com os dois aí Só pra você ir perdendo o dedo da reversão Quando esse movimento estiver fácil, já souber fazer as variações Trocando a perna ou fazendo com uma mão Você pode começar a tentar Caso você não consiga fazer essas variações de fazer com uma mão Não tem problema, beleza? Você pode pular direto da reversão simples pra essa O salto aí inicial Começa treinando, caindo nessa postura Porque você vai perder o medo de lançar o movimento pra frente Desse movimento, você pode ganhar alguns vícios Que são os vícios de não manter a coluna na postura Esse é o único erro que vai te impedir de transformar a tua reversão Em uma reversão sem as mãos Você vai lançar a reversão e vai manter a coluna nessa postura Só isso, aquele arco A tua coluna não fica assim quando tá fazendo a reversão Você vai manter essa mesma postura É a única forma pra você conseguir lançar a reversão E não cair nessa postura Caindo ali meio que sentado Essa forma de cair sentado é pra você perder o medo Quando você quiser cair em pé, você vai lançar a reversão Mantém a cabeça na postura normal Não tenta olhar pra frente, subir, tá? O tronco não pode estar aqui Você tem que estar com a coluna pra trás Deixa a cabeça pra trás Usa os braços com força pra lançar a reversão E mantém a postura da coluna E a movimentação das pernas Na mesma forma que você faz a reversão Esse é o único erro Pode gravar Toda vez que você errar é porque sua coluna não manteve a postura E você não fez o movimento como uma reversão Você tá querendo olhar Você tá querendo fazer um abs Você tá querendo fazer outra coisa, tá? A coluna mantém a mesma postura Você pode estar iniciando ali na areia Num lugar um pouquinho mais inclinado Pra ir perdendo medo Mas mantenha sempre isso em mente Por isso que eu passei aquela dica lá no comecinho De um amigo que tá te ajudando Porque a mão de uma pessoa na tua coluna Vai manter a postura, tá? Toda vez que você quiser voltar A pessoa empurra e tua coluna mantém a postura, beleza? É só isso Aplica isso no teu treino Assiste aquele tutorial primeiro Se você tá chegando agora e não assistiu Procura o primeiro tutorial da reversão Sem as mãos aqui no canal Frontier Que a gente explica passo a passo, tá? Segue a gente aí no Insta também Chega lá pra trocar ideia Perguntar alguma coisa Esse movimento de hoje ele parece difícil Mas não é difícil É mais a questão da mente mesmo Você manter a coluna na postura Controle, tá? Você tem que saber controlar seu corpo Se você souber manter a coluna naquela postura Não precisa encurvar mais, tá? É só manter na mesma postura da reversão Você vai fazer a reversão sem as mãos Muito obrigado pelo apoio Fica com Deus Valeu aí pela força Comentem e valeu Novamente três vezes Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto